Tá, esse modelo que eu vou mostrar agora é um modelo que muita gente já aproveitou pra adquirir, né? Quem já comprou sabe. É, ele tava na promoção inclusive, quem comprou se deu bem, né? Que já comprou ela no valor promocional. E esse modelo é muito bom pra usar no dia a dia. Tá? Olha só que linda. Essa daqui é a duquesa ondulada, tá? Mas você pode usar ela lisa também quando você quiser. É a mesma coisa. É só utilizar a chapinha. Tá? Tá na promoção ainda? Então, gente, ainda dá tempo de aproveitar a promoção dela, tá? Porque quando ela voltar pro valor normal já era. Não vai ter mais segunda chance, tá? Então, ó, ela é uma t-lace também, a duquesa, tá? Ó, repartição no meio. Lace de orelha a orelha. Ela tem baby hair também, que são esses cabelinhos menores, que simulam os nossos cabelos novos, tá? Enviamos pra todo lugar do mundo, viu, Adilson? Pra todo lugar do mundo. Enviamos pra fora do Brasil também. Pra quem é de fora do Brasil, só comprar pelo WhatsApp, tá bom? Só mandar mensagem também no direct do Instagram, tá? E aguardar o atendimento que nós respondemos todo mundo, viu? Cláudia perguntou qual o valor do envio. Cláudia, então, nas compras a partir de 460 o frete é grátis pra todo o Brasil, tá? E dependendo, né, se for abaixo desse valor, o frete, né, é calculado na hora da sua compra, tá bom? Então tem que entrar em contato pelo WhatsApp pra fazer esse cálculo. Gente, olha que linda. Lace duquesa, perfeita pra uso diário, lisa levemente ondulado. Essa é a ondulação dela natural, mas você também pode finalizar com creme, tá? Pra ficar uma ondulação ainda mais definida, tá? E a duquesa, ela tá na promoção por R$ 1.400,00. É de R$ 1.800,00 por R$ 1.000,00? É, é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aproveitem, meninas, a promoção dela, porque depois ela volta pro valor normal, tá? De R$ 1.700,00.